Bucky, versão brasileira, dubla vídeo São Paulo. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim, um plano misterioso. Hum, agarro o sonho e vou, eu vou procurar, sigo em frente, é meu destino, não importa o lugar, coragem eu terei, nada pode me descer, eu vou, sem medo de nada. E eu enfrentarei, me derrotarei, todo aquele que for mal, não descansarei, coragem eu terei, nada pode me descer, eu vou, sem medo de nada, e eu enfrentarei. O fluxo da energia da terra, parou. O voo da grande criança, Ayat. Ai, mas que calor. É, aqui é a dica, o décimo mundo, e é cheio de florestas tropicais. Pelo menos eles têm bastante comida assim. Ei, me espera. Caí, você ouviu alguma coisa? O quê? Sai de cima de mim. Mas que teimosia. Tudo bem, vamos voltar. Está machucado? Será que é grave? Tudo bem, vamos lá. Se formos por aqui, marcaremos o caminho, para poder voltar depois, esquisito. Tudo bem, verso o caminho. Toma, alcohol, Stay. Toma, людей. Toma, neighbor. Oый, por favor. Do. Quem, por favor. Diga. No, aterror. É um jaguar, um monstro normal. Jibato, você só ataca monstros em crinqueiros. Deixe os outros em paz. Garoto em crinqueiro Buck, eu vou te matar. Você é uma grande criança? Eu sou o Hayat, a grande criança de dicas. Eu apresento o meu espírito Thunder. Você perdeu todo esse tempo e era só para se apresentar para mim? Você é bem confiante, hein? Pode ir. Ataque relâmpago. Não é a única técnica, eu tenho mais. Fang! Você controla os monstros? Eu não os controlo, eles simplesmente me ajudam. Os inimigos deles são meus. E os meus inimigos são inimigos deles. Por que você não luta? Eu não tenho motivos para isso. O quê? Uma grande criança só deve lutar com monstros em crinqueiros que machucam as pessoas. Eu não vou desperdiçar a minha energia com um covarde ignorante como você. Me chamou de covarde! Ah, o poder! Tamanho na pureza! Árvore sagrada, me dê a tua energia! Você controla o poder da natureza também? Relâmpago, Thunder! Tamanho! Tiki! Você está bem, Shiki? Me diga... Por que aceitou isso? Por que você fez isso? Eu não tenho que explicar nada a uma grande criança enganada pela Torre Pontiaguda. O monstro está ferido. Eu irei curá-lo. Não se preocupe. O quê? Vale a pena descobrir quem está certo. Você ou a Torre Pontiaguda. Eu vou ter que descobrir isso. Você vai ver. É claro que sou eu que estou certo. Energia das folhas. Me dê o poder para curá-lo. Esse é um novo truque seu? Minha especialidade é o Feng Shui. Não existe truque nenhum. Minha técnica se baseia no poder da natureza. Chiki, eu já falei mais de mil vezes para você não comer espírito. Vai comer outra coisa. Anda! Então este é o seu monstro guia. Sabe, ele não é nada mal. Você acha? Parece divertido viajar com você. Nenhum homem que tem a maldade no coração consegue se comunicar com os monstros. Confio naqueles que têm ligação com a grande energia. A energia que flui da terra. Que flui da terra? Aquela árvore sagrada é o deus da floresta tropical. Dizem que ela nasceu logo depois da construção dos doze mundos. Ela controla toda a energia que flui do poder da natureza do mundo. O fluxo da vida. O fluxo da vida. É o fluxo da poderosa energia da terra. Que sai do chão e vai ao céu e depois volta ao chão. Isso faz nascer árvores. Nascer vidas. E manter o mundo em equilíbrio. Eu não vejo energia negativa em você. E sinceramente, eu não sei o que aconteceu entre você e a torre pontinha aguda. Sinceramente, não vejo necessidade de te matar. A noite vai cair logo. Fique aqui esta noite. Fung e eu nos criamos na floresta como irmãos. Todos os outros são amigos importantes. Isso eu já consegui perceber. Me desculpe. Tem muita coisa acontecendo por aqui. E todos estão muito nervosos. Por exemplo? Na verdade, o fluxo está fora de equilíbrio. Nós também temos mais monstros encreiqueiros agora. Este lugar devia ter os fluidos mais equilibrados do mundo. Por causa da árvore sagrada. Ela é muito poderosa, mas está enfraquecida. Isso nunca aconteceu antes. Este é o caminho da torre pontiaguda? E este é o motivo de estarem atrás de você? Não. O responsável é um sujeito louco da torre pontiaguda. Mas eu acho que há alguma relação com isso. Um dia eu ainda vou me acertar com ele. Eu não vou deixar isso para lá. Pode ter certeza. Você vai lutar contra um grande soldado? É claro que sim. Eu sou o futuro soberano do mundo. Isso é estranho. Você está bem, Buck? Ele não sabe que eu estou olhando. E ele está muito ligado àquele sujeito. Ele disse coisas ruins sobre mim também. Ele me chamou de grande soldado louco, forte e elegante. Ele não disse isso. Nem sequer uma palavra. Não sabia que estava aí. Você tem vindo muito aqui ultimamente. Se preocupa tanto com aquele garoto? Como eu já disse muitas vezes, não estou preocupado com ele. Quanto tempo você vai continuar dizendo isso? Buck, você vai me pagar caro por trair a nossa amizade. Vocês eram muito amigos, não eram? Eu vou te castigar. Você vai querer que eu mostre onde é a saída? Chique, você acha o caminho? Adeus. Tenha cuidado com a torre pontiaguda. O fluxo da vida parou de novo. O Buck está demorando. Ele não volta nunca. Está demorando. Onde será que ele está? Está nos perto. Está muito próximo, eu sinto. Não pode ser. Meus amigos, quem fez isso com vocês? Ah, Buck. Mas, Buck. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que? Eu consegui pegá-lo. Agora são seus inimigos. Vão ficar todos contra você. Sem dúvida vai ser uma grande batalha. Eu vou ver a luta da torre pontiaguda. É aquele sujeito. O que será que ele quer? Foi aqui que houve uma explosão? O que será que está acontecendo agora? Ei, o que está fazendo agora, Yacht? Sou eu que pergunto isso. O quê? Eles são os meus amigos. Eu cresci com eles. Estão todos fora de controle. Eles foram afetados por coisas ruins que fluíram pelas raízes. Eles nem me reconheceram até... Até mesmo o Fang me atacou. E você é responsável por isso. E por que você destruiu todos eles? É tudo culpa sua. Como assim? Você entendeu muito bem. Pelâmpago Thunder! Você me enganou! Eu não sei de nada. Calha a boca! Está mentindo! Fique calmo. Eu vou dizer de novo. Eu não sei de nada. Não pode mais me enganar. Todos viram você. Foi você! Te vamos! Mas o que é isso? Oh, não. Está perto. Que vento é esse? Chibat! Você está bem? Por que você não ataca? A Água Sagrada é o nosso Deus. Ela protege o fluxo da vida. Se ela morrer, a floresta inteira morrerá. Se não fizermos alguma coisa, a floresta e os animais vão morrer. A Yacht tem que ser agora! Acorde, Árgore Sagrada! Não faça isso! Eu estou bem, Chibat. Já vi isso acontecendo antes. E quando isso acontece é muito difícil derrotá-la. Precisamos derrotá-la. Mas eu não posso. Isso. Vamos lá, Chibat. A Árgore Sagrada! 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 Aconteceu a mesma coisa com a árvore e com aquele garoto. Agora ela está morta. Eu não vou desistir. Sem a árvore sagrada o fluxo da vida vai parar e a floresta vai morrer. Eu farei de tudo para impedir que isso aconteça. Se arriscar a vida por isso, você pode muito bem conseguir o que você quer. Buck, eu sinto muito, amigo. Não se preocupe, a culpa não é sua. É da torre, Ponte Aguda. Árvore sagrada. Ela reviveu. Essa poesia fez isso? Mas que tipo de poder é esse? Agora a floresta será salva. Puxa vida, será que o mestre Funem conseguiria fazer isso? Esse bichinho é mais poderoso do que ele. Que bom, que pequeno bichinho. E aí Onde é que o mestre Funem conseguiria fazer isso? Ela vai acordar em breve. Já não sei se vou ser a mesma depois que abraça você. Eu me sinto envergonhada diante do seu carinho. Você olha pra mim, eu olho só pra você. As horas do jardim também já sabem. Eu me calo e caio no mundo inteiro. Só quero provar seu amor. Não vou olhar pra trás. Esse amor que eu sinto não vai acabar. Não vai, não vou olhar pra trás. O que eu sinto por você é bom demais. Não vou, não vou olhar pra trás. Esse amor que eu sinto não vai acabar. Não vai, não vou olhar pra trás. O que eu sinto por você é bom demais. O que eu sinto por você é bom demais. O que eu sinto por você é bom demais. O que eu sinto por você é bom demais. O que eu sinto por você é bom demais.